Aplausos E a sua alma a levitar A levitar A levitar E a bailarina Apaixonada Saúda o ator Abra dar Abra dar Você Foi a alma Que do teu corpo saiu E entrou nos meus poros Pra te amar Incessantemente Com as águas do rio I'm a shadow Of your smile I'm a shadow Of your smile I'm a shadow Segue o ator em sua ribalta Desembaralha Seu clamor Fala do senhor destino Fala do implacável tempo Dos enigmas E procuras de olhar De olhar De olhar De olhar E a bailarina Encantada Encanta o ator E continua Abra dar Abra dar Você Dividiu comigo a sua história E ajudou E ajudou a construir a minha Com prazer Hoje mais que nunca Somos dois E a liberdade A nos prender E foi assim Como num conto de rio Se fez A bailarina E o ator O encanto Se fez O encanto Se fez O encanto Se fez O encanto O encanto O encanto se fez Para me E eu ro Ah, I'm the shadow of the dark's my arm I'm the shadow of the dark's my arm I'm the shadow of the dark's my arm So I'm the shadow of the dark's my arm O que é isso?